Essa novela foi, chegou na minha vida pra dar sentido, assim, na minha profissão, porque imagina, tudo que eu passei nessa novela é muito forte, né? E é um marco. É muito forte, depois tinha uma pessoa, raspa a cabeça dela, assim, e eu entregue, assim, eu tava, eu vejo a minha cara e falo, caramba, como que eu tava fazendo essa escolha ali, entendeu? Eu tava escolhendo ser atriz naquela novela. Antes não era uma escolha, era uma oportunidade. Que eu ia gostando. Mas ali, tinha sido mãe, eu tava querendo entender a vida, assim, o que eu queria, tava procurando esse sentido e vem um personagem como aquele e me faz passar por, né, ficar doente, porque eu fiquei doente com a personagem, assim, eu ficava magra, eu ficava assim comigo, eu queria parecer doente sem maquiagem. Eu entrei numa onda e aí quando acabou a novela eu falei, cara, eu entendi, é isso que eu quero fazer da minha vida. Que foda! É muito lindo, né? É muito incrível. É muito lindo. E, ô, Carol, e aí, tá, ele escreveu o papel pra você, você ficou sabendo com antecedência que você ia ter que raspar a cabeça ou foi, tipo assim, ó, sei lá, um tempo antes... Quer rir? Quero. Vai rir agora! Vai rir agora. Manu tava nessa época. Tô lembrando de tudo. Tá lembrando de tudo, né? Eu tava fazendo novela e eu sabia que a novela, a personagem ia ter câncer. Mas eu não conhecia ninguém que tinha tido câncer. Ninguém tinha morrido, alguém que tinha morrido, eu não tinha o menor contato com a doença, com nada. E o maneco falava assim pra mim, não, Carol, não precisa fazer laboratório, essas coisas não, porque a personagem também não sabe o que é câncer. Ela também não conhece ninguém com câncer. Ela também precisa se surpreender. Então não entra nessa de ficar pesquisando, vendo filme. Sente. Toma um susto, pergunta pro cara que doença é essa, o que é isso que eu tenho. Usa a sua inocência, a sua pureza a favor da personagem. Eu falei, beleza, vou nessa com o cara. Aí, lá pro meio da novela, começam a aparecer umas capas de revista e o careca. Montagem. Aí eu falava assim, gente, mas será que eu vou ficar tão doente assim? Será que eu vou morrer na novela? Eles já sabem, eu não sei. Perguntei pro Ricardo Hodgson, diretor, eu falei, Ricardo, você já reparou que tem um monte de capa de revista fazendo foto minha e põe uma coisa como se eu fosse careca? Aí ele falou, ué, mas você vai ter que raspar a cabeça, né? Eu falei, mas por quê? Ué, porque a personagem vai fazer quimioterapia e quando faz quimioterapia, o cabelo cai. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, se você não quiser, a gente já tem de stand-by um cara dos Estados Unidos, sei lá, de Hollywood, mas você vai ter que ficar duas horas na maquiagem todo dia, porque é uma maquiagem super complexa pra fazer. Falei, duas horas na maquiagem, mas nem ferro não. Todas as gravações você ia ter que fazer essa maquiagem. Porra, me arraspa, me arraspa, me arraspa, pelo amor, não tem nem o que escolher, vocês não sabem, porque eu já não queria me maquiar, ele sabia disso, né? O Ricardo sabia. Eu não queria me maquiar já pra ficar doente, eu já ficava assim, gente, não, que só vou beber água de coco hoje o dia inteiro, não vou comer nada. Queria ficar fraca, queria ficar, fazer tudo de verdade. Imagina que eu ia fazer uma maquiagem careca, né? Falei, não, então eu vou raspar a cabeça. Aí um dia eu cheguei e ele falou, hoje a gente vai raspar a sua cabeça. Então você chegou, ele falou, hoje vai ser o dia. Hoje é o dia que a gente vai raspar a sua cabeça. E você? Ok. Eu não falei nem ok, eu, tipo assim, é isso. Essa coisa assim de, ai, quando disseram que você ia raspar a cabeça, pra mim, o que tava acontecendo ali era tão forte, era tão definitivo, que eu nem sabia se eu teria essa escolha na vida, entendeu? Porque a escolha que eu tava fazendo já era assim, pra tudo, existencialmente naquele trabalho. Não cabia uma dúvida, tipo assim, ai, será que eu vou ficar feia? Oi? Não, você vai fazer. Não tem essa, vou ficar feia, vou ficar, ai, será que eu vou ficar insegura? Não, vou ficar careca. Vou fazer isso, tudo que eu tiver que fazer. Então, ali na cena, é, que eu tava chorando, que eu tava emocionada com o que eu tava sentindo ali. Não tinha uma coisa, ai, me preparei, ai, estou chorando porque estou pensando em tudo. Não, eu tava simplesmente num estúdio, olhando pra uma câmera, vendo as pessoas em volta, me olhando. Tinha mais de duzentas pessoas no estúdio, todo mundo queria ver, né, eu raspar a cabeça. Todo mundo chorando, e chega uma hora que eu começo a ver as pessoas chorando, e eu começo a me emocionar com aquilo. Mas é extremamente sensorial aquela cena, não existe uma... O Ricardo não falou pra... Chora, Carol. Não tinha isso, ah, você tem que chorar. Não tinha nada, tinha. Eu quero que você olhe pra câmera, a gente vai raspar a sua cabeça, você não pode rir porque não tem como voltar o take. Então, a única coisa que eu te peço é, não rir. Olha pra frente da câmera e fica até a gente raspar o último fio da sua cabeça. Falei, beleza. Eu tô mais em choque em saber que o choro não veio, não tava no roteiro. Não tava, não foi pedido de maneira nenhuma. Ninguém sabia o que ia acontecer ali. Aquela cena é muito louca. E é muito profunda, e é tipo, foi muito orgânico. Pra mim, aquela cena, é tipo essas pessoas que falam que fazem santo. Sabe pessoas que tem uma entrada numa... Ou então que se batizam, né? Que os evangélicos não tem a coisa que se batiza. Que é um rito de passagem, é um lugar que pra mim, ali eu tava nascendo como atriz. É muito claro pra mim que eu recebi de presente, e eu sou muito agradecida, uma cena para virar atriz. Existencialmente. Não se eu fiz bem ou se eu não fiz bem. Mas eu tava ali, totalmente disponível pra minha profissão. Que lindo! Nossa, é lindo você contando. Eu fiquei, tipo... Nossa, incrível. Mas é de verdade. Não, é maravilhoso. Gente, isso é muito marcante. Porque eu até te falei aquele dia, eu assistia a novela, eu era criança. Eu, tipo, assistia ela com a doença. Eu, tipo, tomava banho, passava a mão, caia cabelo. E eu, mãe, eu tô com a doença da mulher da novela. Mentira! A minha mãe, não, mas aquilo lá é de mentira. E eu, mãe, ali, meu cabelo tá caindo. Aí a minha mãe ficava, tipo assim, ó. Não, mas é tudo de mentirinha. Aí eu falei... Aí a minha mãe tentava me explicar. Porque imagina, uma criança, e antigamente não tinha celular, ou a gente tava brincando na rua, ou a gente tava assistindo televisão. Televisão? E aquilo, eu vivia muito... Tipo assim, ó, eu chorava quando a chucha subia na nave e voava. Porque pra mim, tudo aquilo... Que ela ia embora. Era verdade. Na minha cabeça, gente, olha como a criança é. Eu vi aquele tubo na televisão, eu achava que os atores moravam dentro do tubo. Eu achava que vocês moravam dentro do tubo. Tipo, eu não sei o que que acontecia. Eu achava que vocês eram, tipo, pequenininhos, assim. Acho que todo mundo achava isso em algum momento da vida, né? Não, mas sabe o que é o mais louco? Essa cena, eu tenho muito forte, a gente era muito pequena. Eu tenho até hoje na minha cabeça. Você tava contando, eu tava lembrando da cena. Eu tava vendo a cena e... E sabe que, olha que engraçado. Como que, né, a gente às vezes não imagina o que passa na cabeça. Ontem eu fui almoçar aqui em São Paulo. E aí, a menina da cozinha falou, ah, eu quero tirar uma foto com você e tal. Falei, tá claro, vem tirar foto comigo. E quando ela chegou pra mim, ela falou assim, Caramba, naquela novela você raspou a cabeça mesmo? Aí eu falei, alguém ainda... Alguém ainda tem uma dúvida. Ela falou assim, ah, eu achei que era maquiagem. Falei, mas você nunca viu foto minha careca depois? Depois do cabelo crescendo? Ou na própria novela, tipo, mostrando que tá curtando? É, porque não, podia achar que é efeito visual, sei lá. Entendeu? As pessoas, né, vem unicórnio voando. Mas é que eu acho que, como são poucas atrizes que se disponibilizam, porque, tipo, a cortar o cabelo... Tipo, tem umas que não querem cortar cabelo, tem outras que, tipo, raspar o cabelo era uma coisa muito a mais. Pintar, tem atrizes que não querem pintar o cabelo. Tipo, fazer a... O trabalho pra mim é assim, começa a graça quando fala que vai mudar. Se não for mudar nada, tá... Que eu acho legal. Eu amo. Você faria de novo essa cena? Mas agora, só não raspa minha cabeça agora, que eu vou fazer uma novela que eu acho que não vou ser bom careca lá. Eles não me querem careca lá, porque senão eu raspava agora. Cara, eu já falei isso várias vezes, várias vezes. Gente, desde a época. Eu falo isso, cara, eu acho que não vou me chamar de novo, porque vai ser meio um déjà-vu, né? Ah, cara, não é dia que vai raspar a cabeça de novo. Mas fazer doente terminal, fazer presidiária, fazer uma mulher punk, sei lá. N coisas. Rasparia agora. E aí e aí Obrigado.